Lou de Cedias Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia Seguindo os seus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, autônomo e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Vitinho da mídia O melhor do som automotivo Lou de Cedias Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, autônomo e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três O que vale mais que dois ou três É os meninos de barão Vitinho da mídia Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Nem a minha vida Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não tô medo de te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando é saudade for dormir Com você em mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é seu Com você em mim Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não tô medo de te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando é saudade for dormir Com você em mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é seu Com você em mim Com você em mim Com você em mim Vitinho da mídia O melhor do som automotivo E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz E você quer Lourdes e Bias Meu relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Perguntei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer dois Não existe E que eu vou E que você te falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar Perrengue Que meu coração Sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou E que você te falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar Perrengue Que meu coração Sofreu Quando perceber Que me perdeu Tudo que vai Volta A menos Eu Até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Perguntei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer dois Que você não existe E que eu vou Sente Falta Eu vou Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar Perrengue Que meu coração Sofreu Quando perceber Que me perdeu E que eu vou Sente Falta Eu vou Eu vou Meder Lembrando Eu vou Você vai passar Perrengue Que meu coração Sofreu Quando perceber Que me perdeu Eu não sei que falo que eu vou Eu vou beber lembrão que eu vou Cê dói passar perrengue que meu coração solteu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta mesmo seu